Saiu para o atendimento exatamente nesse local no primeiro tempo. Vem de novo o Sampoquilance. Que drible, que caneta deu o Rodrigo Ferroviária. E o jogo aí no começo do segundo tempo. Olha a caneta aí, ó. Nossa senhora, hein? Olha, eu não sei o que foi mais bonito. Se foi a caneta ou o drible que ele dá para escapar da falta, né? Porque o camisa 5, o Juliano da Ferroviária.